De repente, eu me vejo assim Sem saber o que fazer De mim Outra vez você me deixa só E parece ser Última vez De repente, você vai fugir Juro que não vou mais insistir De que adianta eu falar em vão Sei que você não vai compreender O tempo escorre em minhas mãos Faz o meu sonho adormecer Eu sempre amei demais Não reclamei jamais Meu bem Agora você vai Ficar na vida Ficar na vida Estarei livre Estarei livre E sempre E sempre o seu olhar Vai procurar Vai procurar algum lugar Uma saudade E esta vontade Sempre louca De ficar Eu sempre amei Eu sempre amei Eu sempre amei E aí E aí